Tanla Hossford é a protagonista da história de hoje. Uma trama, inclusive, que parece ter sido tirada da obra de Agatha Christie. Fato é que, caso fosse mesmo um caso fictício da famosa escritora, diferente das respostas oficiais, certamente teríamos uma conclusão mais assertiva. O senhor Hercule Poirot seguramente nos mostraria o que não conseguimos ver. O desenlace desse enredo intrigante e com algumas pontas soltas. Eu sou o Marcos, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao Insólito. Tanla tinha 40 anos na época de sua morte. Era casada com seu marido Lee e mãe de cinco lindos filhos e uma enteada. Ela e seu marido moravam há algum tempo no estado da Flórida, mas decidiram se mudar para Fawcett, na Geórgia. Cidade essa que possuía uma história entremeada de episódios racistas e de viés social e que, de acordo com alguns moradores e pessoas de fora, continua assim nos dias de hoje. E essa informação, mais adiante, pode fazer sentido. Ela estava radiante com a ideia de se mudar para lá. Tanla sempre foi muito sociável, alegre e cativante e, por isso, não via a hora de fazer novas amizades e se misturar com as mulheres de lá. Além disso, era uma grande mudança para seus filhos. E, como toda mãe, ela estava ansiosa e contente em vê-los felizes com essa nova fase de suas vidas. De acordo com seu esposo Lee, Tanla era muito amorosa, se importava com as pessoas à sua volta e colocava essas pessoas, muitas vezes, como prioridade até à frente de si mesma. Tudo ia muito bem em sua nova vida na Geórgia. Ela estava mais feliz do que nunca com suas novas amizades, principalmente com as mães do time de futebol americano da escola de seus filhos. No dia 3 de novembro, ela havia sido convidada para uma festa de pijama somente com as mães dos meninos do time de futebol. Tanla e mais sete mulheres se reuniram para comemorar o aniversário de 45 anos de Joan, uma amiga mais próxima. Isso era por volta de 8h30 da noite, quando ela chegou na festa. E, ao entregar o presente de Joan, uma garrafa de tequila, ela disse que não era muito de beber e que Tanla poderia aproveitar a garrafa durante aquela noite. Todas se sentiam muito alegres. Elas estavam comendo, bebendo tequila, conversando juntas, se divertindo e assistindo jogos de futebol. Tanla não era tão próxima das outras mulheres. Mas, por seus filhos fazerem parte do time e ser mais chegada de Joan, ela acabou sendo convidada. Porém, como eu disse antes, isso nunca foi um problema. Por ser extrovertida ao máximo, ela sabia que faria amizades com todas elas bem rapidamente. No decorrer da noite, o namorado de Joan chegou na festa, juntamente com Tom, namorado de Stacy. Eles ficaram boa parte da noite no porão da casa, bebendo e assistindo a uma partida de futebol. E só subiram para comer alguma coisa. Mas daí, quando eles estavam lá, eles acabaram decidindo ficar por lá mesmo, junto com as mulheres. E junto desses caras, havia um outro homem, não identificado. Mas, segundo as fontes, provavelmente deveria ser namorado ou colega de alguma outra mulher. Como sempre, Tanla havia se conectado com todos da festa, mantendo sempre o sorriso no rosto, como mostram as fotos que foram divulgadas da festa. É possível ver a mulher abraçando as colegas ali, se divertindo, sendo o espírito de diversão do lugar, e as coisas estavam indo super bem. Por enquanto. Algumas mulheres foram embora durante a noite, pois tinham compromissos no outro dia. Mas Tanla e outras meninas tinham se programado para passar a noite lá. Por saber que dormiria em um dos quartos da casa de Joan, ela se sentia livre para beber e constantemente saía para fumar na varanda do segundo andar, conforme relatos de algumas mulheres que estavam juntas dela na noite de sua morte. Por volta de duas horas da manhã, Bridget se recorda de seu marido chegar na casa para buscá-la, e ela seria a última pessoa a ver Tanla ainda com vida. De acordo com a própria Bridget, ela, a Tanla, né, era a única pessoa acordada na hora, e depois de acompanhá-la até a porta, disse que a viu indo para a cozinha para terminar uma vasilha de cereal, e depois disso foi embora. E sem que soubesse, esse seria o último contato com a alegria contagiante de Tanla. Na manhã do dia 4 de novembro, a manhã do dia seguinte à festa, a prima de Joan, Madalene, que morava no porão da casa dela, levantou e foi à cozinha para fazer e tomar seu café, como ela sempre fazia. Ao olhar pela janela, a mulher viu uma pessoa totalmente caída no chão, com a face voltada para o chão de braços abertos. Depois de presenciar essa cena no mínimo insólita, ao invés de ir dar uma verificada ali o que estava acontecendo, Madalene correu para o quarto de Joan para avisá-la que tinha alguém estirado no chão de seu quintal, e percebeu que José, namorado dela, havia passado a noite na casa e estava dormindo em seu quarto. Madalene acordou os dois e avisou que era Tanla que estava no gramado de sua casa e que tinham que ir ver o que estava acontecendo e que deveriam ligar para a polícia, pois a cena parecia bem estranha. Imediatamente, os dois levantaram e foram correndo para o quintal a fim de socorrer e entender o que tinha ocorrido. Era por volta das 8h59 da manhã quando ela foi encontrada e a ligação para a polícia foi registrada. Joan foi quem ligou, porém estava muito desesperada e aflita, então passou o seu telefone para José, seu namorado, que começou a descrever a situação e como ele havia encontrado o corpo de Tanla e acreditava que ela havia caído da varanda, pois seu corpo estava jogado embaixo dela, a mesma em que ela passou boa parte da noite se divertindo e aproveitando seus últimos momentos de vida. Vocês se lembram que ela ficava tomando tequila e de vez ou outra ela subia lá para fumar um cigarro. Muitas coisas suspeitas foram levantadas durante a ligação. A primeira delas foi que Joan, passando o telefone para o seu namorado José, para ele reportar o ocorrido, mas isso pode ser por ela estar realmente em pânico e ele conseguir transmitir as informações de maneira mais coesa para a polícia. A outra coisa é que José disse que eles possuíam câmeras em sua varanda e que dariam uma olhada para ver o que realmente tinha acontecido, ao invés de dizer e se prontificar para entregar essas filmagens à polícia em primeira mão, a fim de cooperar, no mínimo, com a investigação. De acordo com José, ele tinha visto Tanla pela última vez na cozinha de manhã, tomando seu café, antes de subir para a varanda e ficar lá por um tempo. Então ele foi para o quarto de sua namorada e dormiu. Após a chamada, os policiais chegaram ao local e imediatamente montaram ali uma investigação sobre a possível cena de um crime. Então chamaram todos que estavam na festa de volta, mesmo aqueles que foram embora com Tanla ainda viva, e colocaram todas essas testemunhas em um só quarto. O que também pode soar um pouco estranho, né? Visto que, caso fosse uma trama ali, elaborada, todos eles poderiam ali naquela situação facilmente conversar e montar uma história que convencesse os policiais. Enfim, era por volta das 10h47 da mesma manhã. Foi nesse momento que Tanla foi dada como oficialmente morta pelos policiais. E uma coisa que intrigou os investigadores foi que ela estava literalmente voltada para o chão, com seu rosto, de certa maneira, encarando o gramado. O que não é comum em casos de quedas ou acidentes que envolvam a altura. Seu pulso esquerdo estava quebrado, o que pode ter acontecido durante o impacto de sua queda. Mas ainda era cedo para dizer com precisão o que realmente tinha ocorrido. Depois de toda essa investigação inicial, padrão, a polícia tinha que notificar o marido e os filhos de Tanla. Que até então, imaginavam que tudo estava bem. Que a mãe e a esposa estavam lá dormindo na casa da colega, que tinha tido a festa do pijama. Eles acreditavam que ela realmente estava se divertindo com suas novas colegas. Dois dias após o acidente, a DIG, o Departamento de Investigação da Georgia, fez sua investigação e concluiu que os ferimentos sofridos por ela eram o resultado de um acidente. Tanla possuía diversas fraturas, tanto no pulso, como já havia dito, como no pescoço. Foi constatada também uma hemorragia subdural, causada devido a traumatismos cranianos. Encontraram uma laceração em seu coração e diversos outros ferimentos que resultaram em sua triste morte. Como parte de seu procedimento, a DIG resolveu fazer alguns exames toxicológicos em Tanla para constatar alguma substância suspeita. Ou algo que possa tê-la levado a sofrer esse terrível acidente. Foram encontrados resquícios de Xanax, um remédio para ansiedade e situações de pânico, mas que é contraindicado em usos com bebidas alcoólicas, visto que pode aumentar os efeitos da medicação junto com a bebida ali no organismo. O relatório final da autópsia foi finalizado em fevereiro do ano seguinte, e o xerife deu o caso como encerrado, por tudo indicar se tratar de apenas um triste, porém fatal acidente. Existem ainda muitos detalhes que necessitam de uma melhor averiguação e causam uma certa desconfiança nas pessoas que acompanham o caso. O fato de os exames constatarem substâncias que poderiam ter sido usadas para dopar Tanla e ainda o relatório ter sido pouco investigado faz com que dúvidas surjam cada vez mais. Como eu havia dito no início do vídeo, Forsett era conhecida por seu histórico de preconceito e racismo inerente. E isso, juntamente com todas as outras brechas do caso, faz com que existam teorias de que Tanla, na verdade, teria sido assassinada. E o fator principal seria por conta da cor de sua pele. Galera, desculpa interromper aí, só para dar um recado importante. Quem está dizendo tudo isso aí não sou eu, tá? São as matérias que cobriram o caso, ok? Estou dizendo porque vai aparecer uma meia dúzia aí querendo enviesar, né? Puxar um negócio para política, ideologia, então nada a ver se vocês estão ligados, né? Aqui a linha editorial do canal segue o entretenimento dentro do nicho true crime, terror, etc. Mas vocês sabem disso, né? Então vamos voltar para o caso. Jones, irmão de Tanla, se pronunciou sobre o caso. Nunca jamais vi minha irmã bêbada, desleixada e incoerente. Então eu duvido que ela escolheria uma festa do pijama com pessoas que ela estava começando a conhecer para começar a se comportar dessa maneira. Após três anos do acidente, a polícia está reabrindo as investigações da misteriosa morte de Tanla. por possuir novas evidências e novas acusações surgirem ao passar dos anos. De acordo com o advogado da vítima, foi constatado que ela possuía outras lesões em seu corpo que indicavam que ela havia participado de alguma briga, o que levantou questões sobre se ela teve que lutar pela sua sobrevivência antes de ser assassinada e ter seu acidente forjado. Tanla possuía arranhões em seu braço, o que confirmaria ainda mais essa tese de que realmente não seria apenas um acidente fatal, mas sim um crime cometido contra a doce e sorridente Tanla. Richard, advogado da família Hossford, fez declarações um tanto quanto polêmicas. As declarações das testemunhas estão em conflito. Um sujeito em potencial manipulou o corpo, bem como as evidências antes da chegada da aplicação da lei. As provas foram eliminadas e nenhum inquérito foi seguido. A cena não foi preservada. E continuou o advogado. Um fato notável é que não foram tiradas fotos durante a autópsia do corpo de Tanla. Isso deve ter sido feito por ordem de alguém, porque tal prática é inédita. Pois é. Tudo isso torna o caso ainda mais misterioso e intrigante, não é, galera? O que realmente aconteceu naquela singela noite de 3 de novembro de 2018? Seria Tanla apenas mais uma vítima de um acidente domiciliar? Ou sua morte havia sido planejada e foi proposital? Isso é algo que somente saberemos conforme as investigações forem sendo reabertas. O que podemos afirmar é que não apenas a família Horsford, mas todos perdem um pouco com a partida de Tanla, que levou consigo seu sorriso fácil, sua alegria e felicidade contagiantes. E eu não sei quanto a vocês, mas esse caso realmente lembra muito as tramas de Agatha Christie, né? Que falta faz um reculpo à rua agora, não é? Esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Clique no like se gostou, compartilhe nosso conteúdo com quem possa se interessar. Muito obrigado por assistir e... Até o próximo vídeo.